Olá pessoas, tudo bom? Aqui é a Ká, depois de muito tempo sem postar nada no canal, depois eu vou falar sobre isso, eu vou falar sobre isso, né, sobre... Enfim, isso aí é isso pro outro vídeo. Mas hoje eu tô trazendo pra vocês aqui Life is Strange Before the Storm. Provavelmente vocês conhecem o primeiro Life is Strange que todo mundo fez gameplay no YouTube. Eu mesma vi 50 milhões de gameplays de cada pessoa e fiz meu namorado jogar o jogo. Eu não joguei porque eu tinha visto o gameplay, então eu não teria graça porque eu já sabia tudo o que acontecia. Então esse aqui é o 2, que seria a história antes da história do primeiro, que é o Cyborg, que é o primeiro que eu vi os trailers. E seria a história mais da Chloe e da Rachel. Enfim, se você não conhece o primeiro Life is Strange, vai jogar, vai ver o gameplay pra depois ver isso aqui. Então talvez, não sei, talvez fique boiando ou não, porque eu não sei como vai ser o jogo, já que é antes. Enfim, mas eu aconselho que veja o primeiro, ou o jogo de preferência, que é muito bom. E esse jogo é um jogo que tem várias finais diferentes, várias coisas diferentes, não sei se tem vários ou dois, ou poucos. Mas é aquele tipo de jogo que tu vai fazendo escolhas ao longo do jogo e isso vai afetar nos... na história. Tá. Isso não precisa de alguma configuração, nem... É bom que eu nem fosse antes de começar o jogo, né? Acho que tá tudo de boas. Tá. Vamos começar logo esse negócio, então. O que eu vi, esse jogo tem três capítulos. Os últimos dois não tem ainda, só o primeiro. O segundo acho que vem em novembro e o último vem, infelizmente, em 2018, que eu acho que é em fevereiro, eu acho. Enfim. Vamos começar, então, o primeiro... Primeiro capítulo. Ai, tô se�osa. Nunca joguei esse jogo, porque eu tinha visto gameplay. Esse jogo não, essa série de jogos. Então, eu não pude jogar, de fato. Só me... Fiz o E em jogar. Porque ele não tinha visto gameplay. Essa iluminação tá um cocô, mas é a vida, né? A vida tem dessas. Ah, o que acontece? For a história é um jogo baseado em história que oferece escolha o seu jogador. As consequências, suas ações e decisões vão impactar o mundo ao seu redor. Você escolheu com cuidado. É isso que eu vou te julgar, de falar. O que acontece? Você é quem é Chloe? Normalmente, tá fumando. Chloe, Chloe. Sai dessa vida, Chloe. Pelo amor de Deus. Eu quero escrever um leve sustinho desse barulho. Eu quero ver o que parece que você ocorre. Eu quero ver, um bom perfil... Eu quero ver o cara elk botol. E que eu te amo? Eu vou começar. Eu percebi o que coloca. Nós não estamos a ver. Vamos jogar? Vamos jogar? Opa! Jogando! Aqui anda, aqui... Tá, já vai me ensinar, porque jogos de hoje em dia me ensinam como jogar Provavelmente dá pra correr, né? Espero eu Mas pra me ensinar eu vou fuçar nos botão tudo Corre, corre, corre Opa! O que é isso? Dá uma cerca Como é que corre, caramba? Não sei, talvez me ensine depois Pular ou olhar? O que é primeiro? Porque sim Fuck the police, vamos pular as cor Yeah! Sou muito rebelde E sou um rebelde Ai, desculpa Puro Isso já parece um pouco... Perigoso pra se entrar, parece que vai cair a qualquer momento O que tu acha, meu filho? Se eu for entrar, eu tenho que entrar por essa porta Porque se é que tu vai e entra Provavelmente não vai ser assim, mas vamos ver o que o cara fala se eu tentar entrar O que é isso aqui? Vamos olhar primeiro, né? Não sei Não sei Não sei Tinha uma vibe aqui agora Tem um problema de ter festinha aqui, né? Ô, parça, deixa eu entrar Eu nem vou olhar pra ele porque é muito feio Deixa eu entrar É É Falando de uma espécie meio suspeito Ótio Vocês estão bem no pint Só tenho bons minutos fazendo isso Puxa 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 Ah, que bonitinho É um diablo desmalqueado É um fauco Vamos puxar mais coisas aqui Se vocês ouviram os barulhos estranhos, é a minha gata brincando, tá? Ela tá meio louca. Ela é meio louca. Vamos jogar aqui ó. Vamos jogar lá no cara e vamos pegar aqui uma... uma refletir. Vamos refletir. E vou jogar fogo no cara, daí porém é resolvido. Às vezes eu não faço isso, pelo amor de Deus. Então por que tu sai coisas? Coitada tua mãe. Miles from home. Por que que sai? Eu não consigo falar tudo. O que existe? Acho que eu já reti. Ai, eu passei. Mas eu não consigo a pata na discussão ali. Eu não consigo falar direito, às vezes que eu vou falar, daí eu começo a ler, daí eu me confundo, daí eu me enrolo, então desculpa. Miles pega. Um bom sentido ou um bom sentido? Um bom sentido, infelizmente. Eu vou ficar só olhando. Eu vou, eu vou me meter, velho. Eu tô cuidando, eu tô olhando, eu tô me metendo. Um dos dois, eu sou bem grandinho pra resolver isso sozinho. Tá, vamos falar com o cara de novo. Eu queria correr, como é que corre? Aqui, corre, aqui, corre, aqui, corre, aqui, corre, aqui, corre, não. Ah pá, achei. E... peraí, tô perdido. Ah tá bom. Moço. Deixa eu entrar, moço. Quero entrar. Deixa eu entrar agora. Mas tem aí a sua moto e aí, bora. Por que tem um monte de... Um monte de gente. Ah não, ele não vai deixar alguém entrar. Eu vou falar da moto. Essas florzinhas são maravilhosas. Sim, deixa eu entrar. Vou falar antes de xingar ele, né? Não? Será que ele tá mentindo pra mim ou não tá mesmo? Agora eu vou ter que xingar ele, né? Um desafio de paz porca, como assim? Meu Deus. Tem essa agora? Não tinha isso no outro. No bate-boca você usa argumentos e insultos para conversar alguém e fazer o que você quer. Meu Deus do céu. Eu duvido que eu vá conseguir, porque eu sou muito ruim em convencer as pessoas do que eu quero. Mas vamos tentar, né? Você não lembra o que é ser um adolescente? Eu só quero ver a banda. Eu pensei que nós passamos por isso. Então, vai passar o tempo de dormir? Agora... Será que vai fazer sucesso para ser assim? O que o seu oponente diz? Para de dormir. Tá bom. O que é pra essa? Ah, nada de dormir, eu acho. Ah, eu tenho que botar o que exatamente que ele fala. Escolhe uma resposta que vai ter as palavras dele. Tá, mas será que eu tenho que ir toda a frase? Porque... Ah, vamos chutar toda a frase. Acabou. Acabou. Prazer, pô. Fofa. Não conheço você. Como é que vocês vão falar doente? Tá. Fofinha não é comigo. Fofura relativa. Ah, eu vou botar fofura relativa. Achei mais divertido. Não sei. Não peguei. Ok, cara. Ok, filho. Ok, eu entendo. Eu entendo. Eu entendo. É difícil de conhecer e falar certo. Aqui, parquinho é uma boa resposta para pirralho. Não é um parquinho, mas eu sou. Não sou pirralho. Isso é até um pirralho de se dizer. Um parquinho, então. Talvez eu sou, filho. Porque esse lugar parece uma prazer pra mim. É, eu vou aguentar. Uma garota como você? Eu não posso te proteger. Eu vou te proteger. Poxa. Vou dar essa moto. Ah, meu. Só tem tempo. Uh, agora acho que eu fiquei um puto. Acho que eu fiz merda. Um não. Ah, eu gosto. Acho que eu escolhi bem. Nossa, grossa. Quem é sua chefia? Que chefia? O que é que é a chefia? O que é que é a chefia? Não. Sim? E aí, olha só E aí, vai Yes Show Consegui, balança Eu fui bem no bate-boa porque me falaram O jogo ficou me dando dica, né, então É só por isso aí, porque eu acho que elas passam Eu vou me feio Olha a gata aí Não vai me atrapalhar, viu? Não vai me atrapalhar Ah, eu vou me atrapalhar Ah, eu vou me atrapalhar Cachor 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 Olha, parece a Klu e homem No primeiro jogo Será que você foi a Karina do Minoge? Foi Karina, porque eu não estou ousada Acabou de falar A ideia é... Ah! Mas eu sou diferente Eu não sei Eu sou bêbada E eu vou explorar pra caramba esse negócio Eu estou bêbada também É a Damon É o demônio Eu não sei se pode pegar Não sei se pode pegar Ah, é verdadeira de camisa Qualquer coisa Oxe Por dólar é um caro nenhum Se fosse real eu estava em bolsa Só pegar Se eu me meter em cliente, eu vou tentar Cadê? Oxe, desculpa, moço Só queria olhar Caralho, sua Você quer roubar? Rebelde É Frank O que é isso? Nossa, deixa a parada Caralho É, tudo está aí Poxa vida Então por que eu não estou lá? Não sei Estou aqui patentado Internet Internet Sempre Internet Poxa Esse é o maior desse Esse é o ministro aqui Para a gata Vamos embora Ah, eu sinto uma erva Eu gosto de ter uma erva Não gosto de ter uma erva Não gosto de ter uma erva Tire essas não use drogas Nem adultos Não conheço ninguém use drogas Por favor Agora eu não consigo uma armada por aqui Faço fiada Ele não vai ver fiada Mas eu vou plantar tudo Pago tanto que estou devendo 170 e poucas quilas dentro Tá, tchau Temos aqui um alvo Vamos jogar Darwin Pode jogar? Boa Coisas muito boas pelo visto Sim, gente Eu vou fuçar em tudo Porque esse jogo é de fuçar, tá disto? Bora uma faca para pegar uma faca Ah, sim Que vem Dá uma faca Filho que você quer de aniversário Ah, beleza Te dou Agora está curtindo Parece que está puxando horrores Assim Do mesmo jeito que eu fico aqui Fussando pra lá e pra cá Enquanto o Firewalk está jogando Opa, coisirinhos, que isso? Dorgas Pelo menos ela tem um pouquinho de juízo Um pouquinho só Vamos embora Vamos lá ver a banda Vamos lá ver a banda Vamos passar a giratória Bem peribola nesse lugar, né? Se alguém... Vamos fazer um grafite Se alguém... Quiser fazer uma briga aqui, bem tenso Ó, olhar e girar Girar... Viu girar Vai ficar girando Ah, tem Conquista É É É É É Vamos olhar para ver a minha arte É verdade Ficou bem mais legal Multidão, multidão Não entrou na mão Não tem nenhuma coisa do outro lado Tem um cara bêbado e tem alguma coisa A vida de risco É É É É É É Isso É É É É Assim A δ A A A A A A Vamos olhar para o cara da vida Tio Jesus amado Moço, dá uma bebida aí moço Será que eu consigo pegar uma bebida? Porque eu sou pobre Ai eu colo em macho Um momento ela me ajudando Vou ter uma cerveja aqui Opa, será que posso pegar? Está aí, não está dizendo que está vendendo Nem nada, não tem ninguém Acho que é o pivário Agora tem uma cerveja ali no canto Será que fica com ela? Vamos lá com multidão Ei povo, vamos dançar Eeeee Olha a cara que está se divertindo Ah Ah porra Ixi, me deu Me deu Aguenta moço, ficou mais style agora Eita É Eu lembro, foi alguns segundos atrás Nossa Ah você é muito gentil, porque eu sou uma pessoa dessas Antes de ele ficar puto comigo Não não E aí gente Ai amado O jogo bloqueado Mas está podre Eu vou cair O meu diabo com o que? Com esse cara? Vamos tentar com ele de novo Ouça Ah Complicação Vamos tentar entrar lá Não tem nada que eu posso fazer Tipo uma peça de madeira Vamos ver aqui Ah Acho que ela vai dar Vai dar bosta Mas é óbvio que vai dar bosta Não tem nada que eu posso pegar para fazer de escadinha Se eu falar com o Frank Frank, ai Chega ai, me ajuda ai Errei Minha cara Não sei Ei, ele vai dar bosta Eu vou pegar aqui Acabou que eu saia com quem era o que ele era Ah O demônio é um cara Demônio Daemon Merrick? Eu sei que você já ouviu. Esse é o seu lugar. Daemon... Amigo. Esses caras vão andar na arca aí. Esses caras vão andar. É... Opa. É minha mãe. É, ele não sabe por que vai dar uma bosta. Se você quiser cair, vai acabar na pele. Vai ser show. Deixa eu ver se tinha uma erva. Não quis me dar. Vai ficar lá a cerveja. Vamos ver se a gente fala com o cara Dizendo quem sabe quem ele é. Daí ele fica de boa. Deixa a gente passar. Não. É... Vamos ver então. Esse cara vai comer antes. Ah, é o cara que tipo... Eu não tenho que assumir então. Vai dar merda é óbvio. Mas... Então pode vir pra cá. Quanto é fácil. Quanto é fácil. Qual é o cartelato que eu não vi? É um legado, obviamente. É óbvio. É... Tá. Flores. Eu vou subir esse negócio. E cair miseravelmente. Com certeza. Black. Ainda não? Tem que cair lá de cima, né? Óbvio. O que é o problema? O que é o problema? É que ele dá um pouco de emoção com esse negócio? Isso. Fica pulando aí sua retardada. Caramba, melhor lugar de viver mesmo. Mas vai cair. Óbvio. Esse aí já tá... Caramba. Tá empolgado, hein? Meu Deus, ela fica pulando lá em cima. Eu falei, não pula. Isso. Sentadinha. Bonitinha. Isso. Isso. E pare de se mexer. Isso. Espalha o peso. Na maior área possível. Que daí já... Menos... Menos perigoso, eu acho. Pelo menos... Minha física diz isso. Mas é muito ruim. Tá muito na vibe. Não queria me divertir com ela, assim, nas coisas. Se eu estivesse sozinha ainda, vendo um show, eu ia ficar uma cara de cu. Que eu sou dessas. Ixi. Ai, tomei no rabo. Ah, eu sei. Desculpa. Agora vamos brigar, vai quebrar tudo. Tem três pessoas aqui. Tch. Sutar e ir embora. Ah, não. Eu... Não sei se eu vou pedir desculpa aqui. Acho que não vai citar desculpa. Mas eu vou pedir desculpa. É... É... Eu me ajudei. Vamos embora. Ele não vai deixar óbvio. Agora eu tenho que soltar. É bem ridículo mesmo. É só um pouco de cerveja. Eu não vou pedir desculpa. Aham. Vamos ver. Chega mais. Eu sei que eu não tá com a cara aí. Brix não sei não. Eita Rachel? Acho que é Espero cuidar Se eu não vou reconhecer ela a cara e fugir Eu não vou fugir e deixar A Rachel lá, né Se eu tacar, eu não vou morrer Porque eu sou a personagem principal Se eu tacar, eu não vou só pra ela Pra eu ser corajosa e tal, eu vou atacar Se me atacar, eu ataco Babaca Eita, levou um soco Ela falou assim, só cai, só sai Aí, é a Ritmiss Eu vou ficar a Ritmiss Como é que eu conheço ela? Tô super gostosa Mentira, só uma Run Eu não gosto Eu sou tipo mais Maxi e Chloe Poxa Talvez se você jogou Mude ideia, né Não sei Beijos Acho que foi a escolha certa, né Tinha se fudido Talvez a Rachel ia se fuder lá Ou eu só ia ser uma covarde O que você vai pentear da Ritmiss Da Ritmiss É da Ritmiss Tá, olha Tá bem fácil Tinha se fudido lá Tinha se fudido lá Obrigado.